O Ceará, o Ceará acaba da refletir o cantinho pro meio. Chupa assim pro tacar. Oxi! Sai de viajar aí. Vai também, viu? O receio tá lá. Vem assim, perto de si, juro. Começa um desculpe de louca do seu amarelo. Os caras não sabem que não terminavam. Vamos ver o seu capoário. Vai chegar lá agora. Vamos ver o que vai chegar lá. É que eu tenho barriga ou eu tenho mais alto? Não, não. Não, não. Não, não. Se não quer, vai, você dá mais. Se não quer, vai, você dá mais. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não tem que ser mais alto. Não, não tem que ser mais alto. Não tem que ser mais alto. Quietinho. Ele vai chegando em tua 감�ido em casa. Não tem que ser mais alto. P garantir自由mente, mas isso é bem. Não tem que ser mais ou menos não, não tem? Isso é né, não tem que ser mais alto que sexo,� going,ruck. Eu vou selecionar o meu telefone. 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 Eu vou selecionar o meu telefone.